Fala amigos, eu sou a Dinha Sobral e o vídeo de hoje vai ser bem diferente É um vlog, eu não tinha contado pra ninguém ainda, só pra alguns amigos Que eu fui uma das escolhidas pra ir pra festa da Evelyn Regle E aí eu vou gravar pra vocês o que vai acontecer, como é que vai ser Vou depois postar as fotos de como eu tô vestida, como tá a maquiagem, a roupa, tudo mais Nossa, é como eu tô vestida e a roupa Enfim, caguei Eu tô aqui com o Saulo, my love Oi A resolução está uma merda, sim, está, por quê? Porque o meu telefone é uma merda, sim Mas é o que temos pra hoje, correto? Sim, correto Estou com flash aqui, que está deixando minha cara branca, sim Se o flash tivesse virado mais ainda pra mim, eu estaria como um patate patatá, talvez Então é isso, eu vou desligar, a gente está no engarrafamento horroroso Mas eu vou mostrar pra vocês tudo o que vai acontecer Então, vamos comigo Gente, olha como eu tô aqui Vamos aproveitar muito, beber o humor e lutar louca também Beijo, gente Gente, como vocês viram, eu já cheguei aqui, já falei com ela, já tiramos fotos e eu vou mostrar um pouquinho da festa pra vocês. Vou mostrar tudo, tá tudo lindo, perfeito e é isso, vou mostrar pra vocês, quase cair levemente, vou mostrar pra vocês como é que vai ser aqui e como é que vai ser, vou mostrar um pouquinho de cada coisa. Tchau. 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 Oh, 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 oh Oh Ah, ah, ah Então gente, já cheguei em casa Espero que vocês tenham gostado da festa E é aquele mesmo esquema de sempre Se você gostou, curte Se você não gostou, curte também E não esquece de compartilhar com os amigos A festa foi incrível, maravilhosa Ganhei muitos brindes Quem quiser ver os brindes também É só falar aqui nos comentários Ou mandar no privado Que de repente eu faço um vídeo mostrando Que a gente ganhou e tudo mais E é isso, beijo Tchau, 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 tchau Tchau